Esqueciste, meu amor, meu amor Nosso coração, meu amor Nosso coração, meu amor Vê aparte, meu amor Nosso coração, meu amor Nosso coração, meu amor Tô gostei que me enviou Viva-me, viva-me, viva-me Para ir ao inferno Quero ser O seu vencedor é o meu amor Quero ser o meu amor Quédame ao inferno Quédame ao inferno Quédame ao inferno Quédame ao inferno